e o Vinícius Gonçalves pergunta Chico o que os fóruns sobre motos tem vejo que desculpa vejo que os fóruns de moto tem morrido cada vez mais é uma boa forma de procurar informações mais específicas além dos canais do YouTube o que recomenda para se informar Vinícius você é da minha época então você da época dos fóruns né ainda existem tá tem o suzuqueiros tem putz tem uns fóruns ainda tem os Adventure Riders ADV Riders eu faço parte mas é um fórum gringo é cara esse fórum é muito antigo eu já devo estar nesse fórum ADV Adventure Riders eu devo estar a uns 15 anos por aí então por aí cara é um fórum norte-americano acho que é norte-americano e eu faço parte ainda dos suzuqueiros ainda os fóruns mas tá tudo realmente morto né e eu faço parte do fórum de proprietários da do Cajive Elefante que a gente tinha eu fazia parte desse fórum que era ainda no Yahoo e para você entrar nesse fórum de proprietários de Cajive Elefante você tinha que mandar o Renavan da moto para você entrar porque era só para galera que tinha Cajive Elefante não era para desconhecido a galera era só para proprietário e aí eles migraram para o WhatsApp e eu tenho eu tô no dois grupos desses cabra velho e cara é o melhor grupo de WhatsApp que eu faço parte porque esses caras eles são a nata do que eu já vi de moto antiga moto velha porque são os caras mais firmeza que eu conheci assim porque tudo que você precisar de Cajive você fala com esses caras desse grupo e eles vão te ajudar eles vão dizer assim tá ó o a válvula termostática da do motor tá você vai botar do Volvo do caminhão Volvo tal pode ir lá pode comprar essa válvula aí ou é do Volvo do ônibus Volvo tal 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 então pronto tá bom aí você vai lá compra bota e funciona e é isso são 20 anos de fórum praticamente 20 anos de fórum tô brincando e aí migraram para o WhatsApp agora tem outros fóruns que aí cara é sorte hoje o que eu vejo é muita loucura no Facebook né são esses malucos aí esses dons de Royal tudo bando de cocôzudo que é um bando de maluco não entende porra de moto e só faz o fórum e fica só esperando a galera ficar falando bem da moto olha a minha moto aí o cara tira foto na na placa olha a moto fui para tal lugar fui tomar um sorvete na cidade vizinha aí não tem nada a conta pode tirar pode tomar sorvete mas o cara se acha também não vejo problema pode tirar foto na placa gente tá tudo certo é aí o cara olha a minha moto aí o cara lavei minha moto hoje eu vim com ele acabei de dar um banho na minha botinha ela está cheirosa tá tudo certo mas o que eu vejo é pouca informação em relação a ao que tinha nos fóruns antes né tipo pô eu tô com dúvida em qual peça de se adaptar tal não tem mais isso cara não tem mais é mais ego sabe tipo o que eu fiz olha só a minha moto olha o acessório novo que eu botei olha a moto que eu comprei e não aquele troço que os fóruns tinham de trocar ideia mesmo tipo pô cara eu tô com dúvida porque minha moto tá dando problema e aí alguém pode me ajudar aí o cara velho aí você tinha lá no fórum cara respondendo a sua dúvida porque ele passou por isso também então era muito mais empático o cara ele 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 se colocava no seu lugar e ele falava assim pô eu passei por isso também cara mas a minha solução foi essa gente ainda tem isso tá se vocês olharem tem fórum é memória desses fóruns que tá aberto não são fechados de 2013 2010 e os caras eles respondendo tipo ajuda acabou isso não tem mais se você entrar num grupo de facebook tem esses bunda suja cocôzudo você falar assim cara eu tô com a moto tá dando problema acabei de comprar socorro o cara diz ah seu trouxa você tá falando mal da marca saia daqui não pode porque a marca é muito legal você vai depreciar o meu produto não pode e aí pessoal vocês concordam aí todo mundo é isso aí vai embora seu feio é isso que tem hoje nos fóruns do facebook um bando de de cocôzudos entendeu e é isso que eu sinto falta então não sei o que você pode fazer hoje não sei mesmo desculpa velho não sei não sei tão tão perdido tão 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 saudidos e é tão tão lascada Daniel Landi que é membro aqui do canal legal dos fóruns é realmente esse esquema de procurar temas ali e leu que o pessoal já discutiu a respeito pois é Daniel e é muito legal esses temas antigos porque na época as pessoas eram mais empáticas e elas se ajudavam e não queriam ser fanboys tinha fanboy tinha não vou dizer que fanboy é um artigo atual não é um fenômeno atual fanboy sempre existiu sempre sempre existiu fanboy mas naquela época o fanboy ele tinha um perfil muito mais empático até ele era fanboy mas ele dizia assim tá qual seu problema é bom eu vou te ouvir eu eu quero entender o seu problema e tentar te ajudar para poder manter o nome da marca lá em cima hoje o fanboy ele faz assim ah você não sabe de nada você é um zerda você veio aqui para manchar o nome da marca vou chamar os meus coleguinhas o que que vocês acham turminha ele entrou aqui para poder manchar o nome da marca aí todo mundo é isso aí amiguinho mestre nós vamos seguir você a marca é a melhor marca do mundo esse bosta ele entrou aqui para poder prejudicar e fazer com que o nosso veículo ele seja depreciado banhe ele aí banhe e ninguém ajuda ninguém diz nada e o cara tá legitimamente com dúvida a cara fica assim fui banido eu só entrei para tirar uma dúvida eu fui banido